Olá gatinhos e gatinhas, eu sou a Carol Make Love, mais conhecida como Carol Boneca e se você já gostou do vídeo, já deixa aquele like maravilhoso curtam, compartilhem esse vídeo para sua mãe, para sua avó, para quem vocês quiserem se sintam todos abraçados meus seguidores, os novatas e as novatas deste canal sejam todos bem-vindos e bem-vindas, que vai ter vários conteúdos legais para vocês então vamos para mais um vídeo aqui no canal, hoje eu vou desfilar para vocês hoje eu estou com um look maravilhoso, garanto que vocês vão gostar, tá bom? e espero que gostem desse vídeo, eu quero fazer uma pergunta para vocês na verdade é mais um debate, né? que eu estou querendo fazer novos conteúdos aqui no canal e esses novos conteúdos relacionados a temas de piadas quem é a favor da piada? deixa o seu comentário e levanta a mãozinha aí no comentário que eu quero saber se realmente vale a pena, né? investir nesse tipo de conteúdo sobre piadas, tá bom? eu garanto para vocês que vocês vão gostar demais desse conteúdo vou dar uma inovada aqui no canal que está precisando e logo mais teremos nosso canal de dança de novo e é isso aí, galerinha então vamos que vamos para mais um tema aqui de hoje e o tema aqui de hoje é a importância de cuidar da sua saúde, tá bom? então vamos que vamos lembrando que todos esses temas são fatos reais que já aconteceram comigo ou que está acontecendo atualmente então vamos que vamos a importância de cuidar da sua saúde por que disto, gente? olha, eu já falei muitas vezes aqui no canal mas vou repetir novamente teve dias e momentos na minha vida por não ter cuidado da minha saúde ter me alimentado super mal esse foi um fato esse é o fato mais importante, né? que nós devemos ter muita atenção a nossa alimentação se você tem uma alimentação inadequada, gente provavelmente é 100%, né? nem 99% você terá problemas na sua saúde não importa qual seja o problema pode ser no sangue, pode ser no estômago o meu caso foi no estômago e o que eu estou percebendo, né? que novamente eu estou descuidando e estou procurando agora a me cuidar novamente ou seja, né? não quero passar mais por toda aquela trajetória de novo porque tudo tem uma consequência tudo que você faz hoje você colhe no futuro você vai colher amanhã então se você cuidar bem da sua saúde no futuro você terá uma vida digamos assim próspera e muito tempo de vida, né? terá uma qualidade imensa de vida porque se a sua saúde está bem tudo vai estar bem então é essa importante esse fato, assim que nós devemos, né? ter muita atenção é cuidar primeiramente na nossa saúde, né? ou seja, assim se você cuida da sua saúde você será uma pessoa repleta, né? uma vida muito melhor do que você imagina terá uma vida mais feliz abundante, né? uma vida próspera então esse é importante de você cuidar da sua alimentação e eu fiz acabei fazendo uma lista, né? tudo que eu devo comer pra mim ter o controle também porque não adianta eu me alimentar bem e em excesso porque esse excesso acaba me prejudicando ganho de peso por mais que seja alimentação boa mas se você faz uma alimentação boa e adequada pra você essa é a importância, tá? é o que eu vou fazer, né? uma alimentação boa e adequada eu vou começar alimentar hoje essa alimentação porque eu tenho um grande amigo ele na verdade é como se fosse um pai pra mim ele me orienta em tudo em tudo mesmo e eu comentei com ele que eu estava fazendo dieta, né? e eu fazia dieta e parava eu fazia dieta e parava ele falou cuidado 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 porque no futuro você pode ter uma uma grande surpresa ruim, né? que no caso pode gerar doenças esses descuidos de alimentação e eu parei pra refletir e falei é isso mesmo eu tenho que começar a cuidar agora se eu não começar a cuidar agora futuramente terá esse grande problema então acorde se você tá fazendo a mesma coisa que eu acorde agora né? vamos cuidar na nossa saúde porque sem ela nós não conseguimos nada e com a saúde conseguimos tudo conseguimos o mundo tá? e esse foi o tema aqui de hoje e olha gente quero agradecer a todos os meus inscritos que estão inscritos aqui no meu canal muito obrigada a todos vocês espero que gostem desse vídeo eu tô amando a cor do meu cabelo era meu sonho ter essa cor do meu cabelo tô amando primeira vez que eu vejo meu cabelo da cor que eu queria e é isso galerinha e se você acha né? que esse vídeo se identificou com alguma pessoa especial já curta agora mesmo compartilha esse vídeo pra aquela pessoa extremamente especial tá bom? e agora nada mais nada menos eu vou desfilar pra vocês e espero que gostem desse desfile tá bom? então vamos que vamos essa saia aqui ela é famosa né? foi com essa saia aqui que tudo começou né? não me tem que ficar o boneco e tal vamos relembrar esse momento aqui olha só o look de hoje gente hoje tá mara olha só amei já deixa seu like seu comentário se você gostou do look da make tá? compartilha agora mesmo e é isso aí galera até o próximo vídeo e um bom né? um bom final de semana pra todos vocês